A apresentação do meio atacante Matheus Alessandro, que veio do Fluminense, integrante do Departamento de Futebol do Botafogo, Fernando Geofuso, dando as boas-vindas para o Matheus Alessandro. Bom, boa tarde a todos, prazer estar aqui mais uma vez, sempre apresentando aí para a nação botafoguense grandes reforços, atletas que vêm para somar nessa caminhada do Botafogo na Série B, dando sequência, conseguindo agora trazer um atleta que já há algum tempo a gente tentava trazer para o Botafogo, o Matheus Alessandro, chega por empréstimo do Fluminense. Temos aí um histórico de uma boa relação com o Clube das Laranjeiras, jogadores que vieram de lá para cá e que ajudaram muito o Botafogo em 2018, em 2019. E tenho certeza que o Matheus é um mais um desses que venha a somar e ajudar o Botafogo a conquistar o seu objetivo, que é brigar na parte de cima da tabela. Matheus, seja bem-vindo. Tenho certeza que você vai se dar muito bem com essa camisa e ser feliz aqui no Botafogo, marcar gols e construir sua história aqui. Tá bom? Tchau. 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 Vamos lá então para a entrevista com o meio atacante Matheus Alessandro, novo reforço do Botafogo. Matheus, a primeira pergunta é do Nando Medeiros, da Imprensa Livre Top. Matheus, bem-vindo ao Ribeirão, sucesso para você. O Botafogo tem sofrido muito por criar inúmeras oportunidades de gol e não convertê-las. Você tem características de chegada e assistências, mas não é um goleador. Como entende que pode ajudar o Botafogo nessas circunstâncias? Primeiramente, boa tarde. Estou muito feliz de estar vestindo a camisa do Botafogo, fazer parte desse projeto. E eu venho aqui para dar uma olhada em mim, né? Não sou um goleador, mas sirvo bem meus companheiros. E se Deus quiser, vou estar ali dando passe ou fazendo o mesmo gol, poder ajudar a equipe. O que eu puder fazer, vou poder ali para contribuir com o resultado positivo. Seu contrato com o Fluminense vem-se no final do ano. Eles renovaram com você antes do empréstimo? Ou está livre para assinar um pré-contrato com o Botafogo, caso tudo dê certo nessa Série B? Então, eu renovei até o final do ano lá no Fluminense. Mas eu venho aqui com a cabeça pensando só no Botafogo, dar uma melhor aqui. E as coisas aconteceram aqui do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Isso daí está na mão dos meus empresários. E eu só dou a cabeça aqui para arrebentar e fazer história aqui no Botafogo. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati, Rádio 79. Matheus Alessandro, como você, como qualquer atacante, é cobrado para fazer gols? Mas qual a posição ideal sua na parte ofensiva? Como eu disse, eu nunca fui um goleador. Sempre fui ali para dar assistência. Prefiro mais jogar de trás para frente e dar assistência para os meus companheiros. Então, se tiver a oportunidade de fazer o gol, botar a bola para dentro para poder ajudar o clube a chegar à parte de cima da tabela. Você tem poucos gols marcados na sua carreira, como você disse. Uma eventual desconfiança no seu futebol por parte da torcida. Você vê como natural? A torcida é isso, a torcida cobra. Mas nunca tive desconfiança no meu futebol. Sempre estou ali treinando dia a dia para melhorar, cada dia é melhor. E é o que não vai faltar, empenho, dedicação. E vou estar aqui sempre dando o meu melhor com a camisa do Botafogo. Matheus Alessandro, agora a pergunta do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Você veio de origem humilde, se destacou em um torneio amador e não fez categoria de base. Acredita que isso influenciou o seu rendimento como atleta profissional e convive com esse histórico de poucos gols na carreira mesmo sendo atacante? E aproveitando até, se você quiser contar a sua história? Não, eu fiz categoria de base sim, joguei no Fluminense desde o infantil. Minha vida toda foi dentro do clube, foi lá onde eu cresci, aprendi de ser uma pessoa melhor. E isso não influencia em nada, né? Como eu falei, eu não sou um goleador, não sou centroavante que faz diversos gols, mas quando tem oportunidade eu boto a bola para dentro. Mas ainda não tive aquela oportunidade de fazer tantos gols no profissional. Mas se Deus quiser aqui no Botafogo vai e tudo ocorre bem. Matuso, contando um pouco da sua carreira, onde que o Fluminense te achou, como que foi? Você fez testes também no Flamengo, onde chegaram no Fluminense, né? Conta um pouco da sua carreira aí. Então, fui no campeonato de favela, onde que eu morava no Crepe de Padre Miguel, onde que eu estava jogando campeonato e eu era o mais novo. Então, jogando campeonato lá, o meu empresário que até hoje, o Thiago Adani, me viu, me levou para o Fluminense, que o Tomás e o Klaus também me levaram para o Fluminense. E lá o desempenho é o melhor de mim. E fiquei lá até hoje, né? Mas eu vim para cá esse ano. E sou muito grato ao Fluminense por tudo, pelas portas abertas que deu para mim. E só tenho que agradecer ao clube lá. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Depois de tantos anos de Fluminense, você deixou o clube com alguma mágoa sobre a maneira como tudo aconteceu com o técnico Dair Helman ter liberado você? Isso também pode servir de motivação para você querer mostrar o seu serviço aqui no Botafogo? Não, não levo nenhuma mágoa do Dair. Ele é super gente boa. Tive a oportunidade de jogar ali a Copa Sul-Americana e o Campeonato Carioca no começo do ano. Dei o meu melhor, ajudei a equipe e a opção do treinador. E eu respeito totalmente ele. Não posso deixar isso me abater. Então, venho aqui para o Botafogo, dou o meu melhor. E desempenho é o melhor que eu tenho para poder ajudar a equipe aqui. Como você está encarando esta chance de jogar no Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma das principais competições do país? Fico feliz, né? Já tive diversos amigos que jogaram aqui no Botafogo. Antes mesmo de eu vir, eu perguntei ao Danielzinho, que jogou aqui, que hoje está no Bahia. Eu perguntei, ele disse que a cidade é maravilhosa e o clube é muito bom. E eu não pensei duas vezes em vir aqui para fazer parte desse projeto. Se Deus quiser, a gente conseguir o acesso para a Série B. A última pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. O que, na sua opinião, está faltando para conseguir fazer mais gols nos times que passou e agora no Botafogo? Então, mais tempo de jogo, né? Porque tive pouco tempo de jogo. No Fluminense eu tive um pouco mais e não consegui botar um pouco da bola para dentro, mas no Fortaleza eu tive pouco tempo de jogo. E preciso ter uma sequência e aqui eu acredito que eu vou ter e a bola vai entrar. Matheus, só para terminar, se o Claudinei precisar de você na segunda-feira, como você está fisicamente? O que você pode falar caso precise para você para o jogo de segunda? Estou disposto a jogar, já estava treinando, né? Estou com muita vontade de jogar e se ele me botar, vou dar um melhor ali para poder ajudar a equipe.